Amigos e membros da comunidade K2Go, sejam bem-vindos para mais uma live barra podcast aí no seu YouTube. Então vamos juntos aqui, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo. A gente está passando por isso esses dias no laboratório. Então para a gente é muito importante falar sobre isso e acredito que a maioria tenha dificuldades em relação a isso. Recursos humanos não é uma parte fácil, então é por isso que a gente tem uma convidada super especial com a gente dessa vez. Seja bem-vindo, João! E aí, Ana Paula, tudo bom? Karine, tudo bom? Alexandre, vai se juntando a nós aí. A gente já vai começar. O William vai se identificar bastante com essa live nossa aí, porque é relacionado ao que está acontecendo lá no laboratório. Para quem não sabe, o William Baerle é o nosso gerente de produção lá no Smile2Go, né? E a gente está com dois novos colaboradores lá dentro. Na verdade, um em teste, que espero que entre com a gente, e outro que está lá já entrando. E eles estão passando por esse momento aí de onboarding, começando agora os trabalhos no laboratório, né? Então a gente vai falar algumas técnicas que a gente utiliza e outras coisas para poder discutir aqui com vocês, tá? Então, vamos entrando. Ico, seja bem-vindo, Michele. Isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho a Elaine entra também para a gente começar a falar sobre isso. Afinal, ela que é a nossa grande especialista aí, né? E aí, Cogut, boa tarde, tudo bom? E aí, Cogut, boa tarde, tudo bem? Tudo sempre bem? Elaine já está entrando aqui conosco também, né? Deixa eu só melhorar aqui a nossa... Arruma o teu cabelinho, está bonito, hein, cara? Depois de 30 dias aí, tinha que dar uma ajeitada. Só que hoje eu não consegui almoçar. Boa tarde, Elaine. Oi, Elaine. Boa tarde, galera. Tudo bem? E aí, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem? Tudo certinho. Um excelente dia hoje. Que maravilha. Preparada aí para essa live? Como convidada especial hoje? Não só colaborador hoje, mas você é a âncora. Você é a nossa convidada especial. Super preparada, preparadíssima. Então, muito bem-vindos, todos aí que sempre estão prestigiando os nossos podcasts, o nosso DontoCast. Aqueles que estão agora aí nessa live, sempre nos acompanham. Nós temos o compromisso, eu e o Tiago, sempre de trazer algum assunto que seja muito legal, muito bacana, que seja de utilidade pública dentro dos laboratórios do Brasil, das clínicas também. E hoje não podia ser diferente, né? Convidamos aí a Elaine Amorim, que é a nossa consultora de recursos humanos, para falar de pessoas, sobre um tema, assim, muito bacana e que muitas empresas da odontologia negligenciam esse processo na hora de contratar as pessoas. Então, a gente vai abordar isso, contamos com a participação de vocês, mandem suas questões também, na medida do possível. A gente vai estar interagindo com vocês que estão na live. Lembrando que esse episódio, depois ele vai ser editado. A partir de sexta-feira, meio-dia, você pode acessar pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo aplicativo próprio da K2Go, na plataforma Android, ou no k2go.com.br, você pode acessar e ouvir esse programa editado. Não essa parte introdutória, é depois da chamada, é que está valendo para o podcast. Vamos lá, então? Todos prontos? Elaine, Thiago? Tudo certo. Tudo certo. Eu nunca estou pronto, mas vou do mesmo jeito. Então, vamos lá. Olá, meus amigos e membros da Comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Kogutti. Eu sou o Thiago Kepen. Episódio número 135 do nosso OdontoCast. 135 semanas, já quase três anos, né, Thiago? Tirando aí os descontos aí de férias e alguns recessos aí que nós fizemos, mas sempre trazendo algum assunto ligado à odontologia da nova era, a nova mentalidade da odontologia, principalmente com foco em laboratório de prótese. E vocês que nos acompanham, muito obrigado pela presença. Hoje nós temos uma convidada super especial para falar sobre um tema que é importantíssimo para laboratórios e clínicas. Nós vamos falar sobre pessoas. O Thiago já vai anunciar e já vai falar qual que é o tema de hoje. Mas para você que não nos conhece, não deixem de seguir. Nós temos mais 134 episódios que você pode acompanhar no YouTube. Arroba Comunidade K2Go. Muito conteúdo bacana que você acompanha no Instagram. Arroba Comunidade K2Go. No Facebook. Facebook.com.br Comunidade K2Go. Sem mais delongas, Thiago, quem é a nossa convidada e qual o nosso tema de hoje, do nosso episódio 135 do OdontoCast? Hoje nós vamos falar sobre a importância do onboarding com novos colaboradores. E para falar sobre isso, vamos contar com a nossa querida consultora e especialista em recursos humanos, Elaine Amorim. Seja bem-vinda, Elaine. Bem-vinda, Elaine. Obrigada, meninos. Muito obrigada. Eu estou aqui na K2Go, gente, há quase dois anos, mas eu sempre me emociono quando vocês começam a falar. Porque antes de K2Go eu já escutava os podcasts. Então, assim, para quem não conhece ainda a Elaine Amorim, consultora da K2Go, eu sou uma pessoa especialista já em laboratório também, porque a partir do momento que você fica 10 anos dentro de um laboratório de prótese, você já é especialista no que faz. Então, eu tive essa oportunidade maravilhosa de começar trabalhando ali com o Murilo Calgaro, com o Alexandre Santos. Graças a Deus, Deus foi muito bom comigo quando escolheu as melhores pessoas para colocar no meu caminho, para que eu aprendesse de verdade, de uma forma muito certa, isso lá no ano de 2010. Trabalhei com o Dardo Soares também, né? Iniciei ali no laboratório como secretária, depois fui para a supervisão, né? Depois o Dardo aí seguiu a carreira e eu fiquei ali como gerente do laboratório também. Mas o meu foco maior, né? Para quem me conheceu aí alguns anos atrás sabe que eu nunca tive muita habilidade habilidade técnica, manual. Não que eu não quisesse ter, eu, poxa, vou fazer prótese, gente, vou ficar, ó, rica! Meu Deus! O pessoal deve ter até dado risada agora. Mas foi o que passava na minha cabeça. Mas não era o propósito da minha vida, né? O meu propósito realmente é cuidar de pessoas, né? Atender pessoas. É cuidar dessa humanização. Então, toda a minha carreira dentro do laboratório realmente foi buscando esse conhecimento na área da prótese. Porque eu sempre brinco aqui com os clientes da consultoria. Existem os clientes normais, as pessoas normais, os seres humanos normais. E existe o TPD, as emoções do TPD. E eu fui descobrindo na prótese que realmente é diferente, gente. Por incrível que pareça, outras pessoas que de repente nem sabem, né? Caiu aqui de paraquedas na live. Talvez nem saiba o que é prótese dentária. Mas realmente, é o universo paralelo. Nós precisamos apresentar o tema da live. Exatamente. Antes mesmo de eu falar, né? Mas é basicamente, é bem basicamente isso como eu falo, né? A prótese, ela é diferente mesmo. Ela mexe com o nosso emocional. Então, foi aí que eu comecei a vida, né, Thiago? Mas pode falar aí, gente, o tema da live. Já falei. A importância do onboarding na introdução de novos colaboradores. Mas, Elayne, a gente tem hoje uma responsabilidade até maior aí. Porque a gente está com o William nos acompanhando. E a gente vai falar sobre algo que está acontecendo dentro do nosso laboratório. Tem duas pessoas fazendo onboarding lá hoje, né? Então, a gente vai dar alguns exemplos aí de como que é isso. O que tem que ser feito e outras coisas do tipo. E aí, Kogut, queria passar para você para começar com a provocação. É, até respondendo o Diego. Sim, Diego. Depois fica... A live não fica gravada mais no Instagram. Mas, sexta-feira, meio-dia, você encontra editado na forma de podcast. Lá no Spotify, no Google Podcast, no nosso aplicativo, no nosso site. Você vai ter lá o material editado aí dessa live. Muito bacana. Um tema super importante. E ninguém melhor do que a Elayne para abordar esse tema. Principalmente voltado quando se fala do laboratório. Mas, para falar sobre onboarding, Elayne, eu queria... Na realidade, não é uma provocação. Mas, compartilhar uma experiência que eu tive que foi muito bacana. Como alguns de vocês sabem, eu passei por muitos anos em uma experiência corporativa, em grandes multinacionais, com o ExxonMobil, com o Shell, na parte de lubrificantes. E, depois, quando eu ingressei na odontologia, fui através da DentesPly, que hoje é DentesPly Cirona. E eu fui contratado no Rio de Janeiro. Ainda no antigo prédio da DentesPly, lá no Botafogo, no edifício República Argentina. Nunca esqueço. O diretor da época, o Sérgio Nu, ele me chamou. Eu participei de uma entrevista, participei de um processo e tive que fazer alguns testes de habilidade para assumir uma gerência bastante encorpada dentro da DentesPly. E aí, Elayne e Tiago, quando eu recebi lá a comunicação de que eu havia sido contratado, o meu processo de onboarding foi superinteressante. Então, teve uma sessão com recursos humanos, onde eles me entregaram equipamentos, notebook, celular, o cartão de acesso, o crachá e tudo mais. E, depois, eu recebi uma missão. O próprio diretor, ele falou qual era o propósito, qual era a visão dele em relação à estratégia, o que eu achava daquela visão, se eu tinha alguma coisa a complementar, melhorar ou a criticar daquela estratégia. Eu concordei com ele. E, daí, ele falou, então, boa viagem, porque eu gostaria que você investisse os próximos 30 dias conhecendo todas as unidades da empresa no Brasil, fábrica de anestésicos, que na época tinha anestésicos, era em Catanduva, no interior de São Paulo, e que você visite os principais clientes da empresa no Brasil. E ouça deles, o que eles acham da empresa, para depois você voltar e formar uma opinião sobre como que vai ser o seu modus operandi dentro da tua nova função. Então, foi um onboarding, assim, maravilhoso, passando por todos os setores. Eu fiquei um dia com marketing, um dia em cada fábrica. Passei 15 dias viajando em clientes. Então, antes mesmo de eu começar a atuar, antes mesmo de eu receber alçado, delegação, e começar a atuar lá na minha bancada, entre aspas. Então, eu queria te perguntar, o que você acha desse processo de onboarding, e como que a gente pode trazer isso agora para o dia a dia, por exemplo, de um laboratório de prótese? Eu acho isso, assim, de outro mundo, na verdade, né? Porque não é a nossa realidade mesmo, dentro da prótese. E talvez por falta de conhecimento mesmo. A gente sabe que isso não é nada consciente, é completamente inconsciente. Eu falo que quando eu entrei na prótese, algumas pessoas sabem da minha história, né? Eu era agente de viagem, um dia o Murilo me chamou para trabalhar com ele, de repente eu estava dentro do laboratório, e falaram, ó, senta aí, você vai ter que dar entrada nesse tanto de trabalho aqui, viu? Eu só olhei aqueles modelos, não sabia muito o que era o quê, para que que servia, então assim, eu fiquei completamente perdida. Então, isso não é mesmo, é realmente a realidade da prótese. Então, assim, vamos ter... Essa cultura precisa, aos poucos, ser implementada, e dentro da K2Go, dentro da nossa consultoria, é o que a gente faz, vamos implementar o processo de on-board. E muita gente fala assim, Leandro, mas aí eu começo por onde? O que que eu faço, né? Não sei, a pessoa não tem que sentar aí, trabalhar? Não, calma, vamos fazer uma coisinha de cada vez? Primeiro, vamos estruturar as funções que essa pessoa vai fazer, então a gente começa ali estruturando as funções que ela vai fazer. Depois, vamos conhecer a empresa, assim como o Kogut falou, que precisou até viajar, imagina que bacana viajar para conhecer outros lugares. laboratório no comum, não tem filial, né? É aquela estrutura mesmo. Mas vai lá, conheçam os técnicos, o que que essa pessoa faz, qual que é o tempo que ela leva, tentar entender um pouquinho mais o humano também, né? Que está ali por trás daquela bancada, entre o trabalho, a bancada e a cadeira. Conhecer um pouco desse universo, né? Da empresa que ela vai estar trabalhando. É como eu sempre brinco aqui com os nossos clientes também. Vai colocar alguém para vender na lojinha? Vamos conhecer a lojinha, o que que essa lojinha vende, o que que ela faz, o que que ela faz? Então, entender primeiro como é que começa esse universo para daí sim. Agora sim, eu vou entender como é que funcionam as minhas funções, vou sentar, vou executar, ter alguém para dar esse treinamento, precisa de alguém para dar o treinamento. É muito comum a gente escutar as pessoas falando assim, poxa, eu contratei uma pessoa, ela ficou três meses e foi embora. Ou pior, desapareceu, nem pediu a conta, gente. Eu já escutei isso umas quatro vezes de laboratório. Helena, a pessoa desapareceu, não veio nem buscar a rescisão dela. Eu já vi isso, eu fiquei impressionante. Eu nem sabia que isso existia, gente. A pessoa desistia e ia embora e não queria nem o que está lá na empresa. Mas por quê? Porque isso vai gerando um susto. Porque como eu falei lá no começo, a prótese é um universo paralelo, é tudo muito diferente, né? A prótese é da área da saúde. A gente mexe com a saúde das pessoas. Isso no primeiro momento ela assusta mesmo. Então, não existe assim o formato mais correto de tudo, mas existe sim uma estrutura que nós criamos, né? Para que esse processo de onboard seja o mais confortável possível, vamos dizer assim, né? E aí, Tiago, tem a questão de trazer, ambientar, depois a Irmaine vai continuar aí com essa falinha e como que a gente pode para os nossos ouvintes aí como que poderia aplicar, como construir esse processo, pelo menos começar a fazer isso, né? Com os novos colaboradores, porque existe uma rotatividade aí nos laboratórios, né? E uma coisa que ajuda bastante, Tiago, é a questão dos processos, né? Quando você tem regras bem claras e você consegue apresentar essas regras de uma maneira clara, facilita bastante a vida de quem está entrando numa nova cultura. Concorda, Tiago? Concordo, né? Primeiro, mandar um abraço aí para a Erika Leite que entrou com a gente, para o Davidson que entrou aí com a gente também, Jefferson Calgaro. Para quem não ouviu a live com o Jefferson, foi maravilhosa, pessoal. Entra lá, vale muito a pena. Foi o episódio 132, então está pertinho aí. Vale a pena para caramba e é sobre o modelo de negócios, né? Mandar um abraço para todos vocês e para você também, né, Eliane, que está aí com a gente e não falta nunca. Então, seja bem-vinda. Que bom que você está aí com a gente, né? E aí, Paul Guth, quando a gente fala de processo, eu sempre falo sobre isso, né? É importante que tenha uma regra muito clara. Geralmente, o laboratório, ele trabalha no empirismo. Todo mundo sabe o que tem que fazer e é isso mesmo. É por isso que está entrando uma pessoa nova, coloque ela para trabalhar de uma vez, porque é óbvio o que ela tem que fazer. Todo mundo já sabe o que tem que ser feito. Se eu contratei ele, ele sabe como trabalhar no laboratório, ele tem que saber como eu fazer alguma coisa dentro do meu laboratório também. É mais ou menos isso que acaba acontecendo. E o empirismo, apesar de funcionar e a gente ver isso que os laboratórios estão aí, não é uma forma mais eficiente de se entregar um trabalho ou de se organizar um laboratório, né? A gente tem que ter regras e regras muito claras. E quando a gente fala de processo, a gente fala de regra. E quando a gente fala de regra, a gente quer dizer que a gente tem que escrever de alguma forma. Então, eu já vi em vários laboratórios formatos diferentes de como fazer isso, né? Tem os procedimentos operacional padrão, podem ser escritos, pode ser imagem, pode ser vídeo. Tem, às vezes, o manual da empresa, né? Que são todos os pops escritos, assim, gigantesco. Tem fluxogramas, tem vários formatos. Mas qual que normalmente a gente indica aí? Primeiro, o fluxograma. O laboratório tem que ter um fluxograma. Isso é um fato. Independente de onboarding ou de qualquer outra coisa do tipo. Mas o fluxograma, ele facilita muito fazer esse onboarding, né? Por que que ele facilita? Porque ele traz o caminho que o trabalho percorre da entrada até a saída do laboratório. Isso aí pode até parecer muito óbvio na cabeça de cada um de vocês que está nos ouvindo, mas a cronologia de como isso deve acontecer, ela é muito importante e muito variável. Vocês ficariam surpresos de ver a variação que tem de como acontece cada etapa da produção do laboratório e cada laboratório em regiões diferentes, né? Às vezes a triagem técnica acontece no setor de gesso, às vezes acontece no setor administrativo, às vezes acontece no setor de cerâmica e isso altera completamente a cronologia de como acontece alguma coisa dentro do laboratório. E essa cronologia é muito importante para um novo colaborador que ele está entrando agora. Onde eu me encaixo? O que acontece antes de mim? O que acontece depois de mim? E como eu executo essa função? Então, quanto mais organizado estiver aquele fluxograma, melhor. Só que aí, Kogut, Elaine, eu falo muito sobre isso. E até eu tenho que fazer mais procedimentos operacionais padrão lá para o nosso laboratório. Eu fiz um de compra, por exemplo, que ficou legal. Tenho que fazer alguns outros relacionados aí, por exemplo, a fresagem, impressão 3D. Mas o que é? É que quando a gente fala de fluxograma, pessoal, a gente tem a tendência a fazer algo muito complexo. E quando é muito complexo, a tendência também do ser humano é de olhar para aquilo e falar, não entendi. Nem querer entender. Então tem que ser algo simples, que a pessoa consiga entender se elas se interessarem em ler, claro, não adianta só olhar e já entender aquilo, não vai simplesmente assimilar aquele conhecimento. Mas quanto mais simples estiver, melhor. Então quanto mais genérico estiver o seu fluxograma, melhor. Então tem um fluxograma geral falando tudo o que acontece no laboratório, mas simplificado. Entenda o fluxograma como se fosse a constituição federal do seu laboratório. São aquelas regras que é difícil de serem mutáveis, de serem mudadas. É uma coisa mais genérica, mais abrangente. Já os procedimentos operacionais padrão, eles são como se fossem as leis ordinárias, que podem ser modificadas rápido na Câmara, Senado ali. Então é rápido de ser aprovado e rápido de ser modificado. Quando a gente tem o fluxograma e o procedimento operacional padrão, o COGUT, juntos ali, a gente tem basicamente um manual interativo do seu laboratório, que você consegue entender quando e o que tem que acontecer e em qual momento. Quanto mais POP tiver, mais completo fica isso e mais rápido fica o onboarding. Por quê? O que é o onboarding, resuminamente, pessoal? É a pessoa entrar no laboratório e conhecer como a estrutura funciona, como o organismo vivo se comporta normalmente ali daquele laboratório de prótese, como a equipe se comunica, quais são os softwares que eles utilizam, qual é a tarefa que cada um executa. Então, definir qual é o papel daquela pessoa e qual é o papel de cada uma das outras pessoas, o que elas estão fazendo naquele momento. Essa apresentação é o onboarding, bem resumidamente. É claro que a Elaine vai falar muito melhor do que eu sobre isso aí. E quando você tem um processo muito bem definido, você consegue reduzir esse tempo de onboarding. Você consegue facilitar isso. Aquele tempo que você estaria colocando ele na bancada do seu lado, por exemplo, para poder entender alguma coisa poderia ser um vídeo que ele está passando por ele. Então, tem vários formatos diferentes que o processo pode ajudar nesse onboarding. Você concorda, Elaine? Nossa, super concordo. E é uma orientação que eu faço constantemente dentro do nosso trabalho. Criar o POP, faça isso por escrito, tem o fluxograma, o Thiago tem a técnica de colocar ali o QR Code, que os nossos clientes fazem esse vídeo, pegar esse QR Code, de colocar ali o processo que era para durar 30 dias, com certeza. Assim, olha, em uma semana isso facilita muito ter vídeos. Como que vaza um gesso? Qualquer proporção de gesso? Como que eu faço isso? Então, assim, se tiver esse protocolo muito bem definido dentro do laboratório, isso facilita e muito o processo de onboarding. Por quê? Eu não preciso explicar todas as vezes que entrar um novo colaborador como é que funciona na minha empresa? Ou, como é que funciona o setor dele? Porque cada laboratório tem a sua identidade, tem a sua forma diferenciada de trabalhar. Quando eu trabalhava lá no laboratório do Murilo com o Alexandre, a gente tinha uma forma. Hoje eu vejo em outros laboratórios que a técnica muda até no processo de vazagem de gesso. Muda. Então, não é muito mais fácil fazer um vídeo, fazer um institucional, fazer um POP ali, deixar tudo documentado, registrado de repente num QR Code lá no Fluxograma e falar, olha, você está começando hoje, vou apresentar as diretrizes da empresa, vou te apresentar a todos os funcionários, vou te apresentar o organograma, como é que funciona a estrutura da nossa empresa, pronto, está tudo certo, agora você vai assistir os vídeos e aprender pelo menos o que o teu setor faz. Facilitaria muito, mas essa educação, essa mudança de cultura não acontece da noite para o dia. Por isso que o Tiago fala que o processo dele na consultoria muitas vezes é o mais demorado, por quê? Tem toda uma mudança de cultura para acontecer para que de fato as coisas comecem a acontecer, ou seja, é o que eu sempre falo, é meta, tem que ter meta, tem que ter execução, porque realmente as coisas não saem do lugar, né Tiago? E essa mudança de cultura ela pode ser tão radical, essa mudança de cultura ela pode ser tão radical que as pessoas podem até pular fora, um ou outro pode acabar pulando fora, você tem que substituir, você tem que substituir, entrar um novo colaborador ali, mais um que você vai ter que fazer um onboarding, aí quando começa a ter um, dois, três, tem que ter alguma coisa, algum tipo de estrutura, igual o que a Elaine passou logo no começo, para poder começar a organizar como isso vai funcionar. Uma situação muito comum também, Elaine, trazendo, quando a gente fala assim, processos muito bem definidos, em ter clareza, em fazer com que o novo funcionário seja muito bem integrado a esses processos, os valores da empresa, eu diria que é o aspecto racional do onboarding. E depois nós temos o aspecto emocional. Em que sentido? É o seguinte, todos que estão aí nos ouvindo já passaram por uma situação de chegar numa festa estranha com gente esquisita, eu não estou legal, eu não aguento mais berito, como dizia o nosso amigo o finado Renato Russo, né? Então, pensa que, lembra de um momento em que você entrou num lugar onde você estava sozinho, cheio de pessoas desconhecidas, os grupinhos formados e você querendo se integrar naquilo ali. Normalmente, o bom Cicerone, ele pega você e começa a apresentar as pessoas e te integra e te coloca num grupo. Isso aí é muito comum, principalmente quando você vai lá numa festa de formatura, alguma coisa assim que tem as mesas já distribuídas. Então, o bom Cicerone fala, olha, isso aqui é polano de tal, da família tal, e faz esse processo. Então, a primeira coisa é fazer com que a pessoa se sinta bem, porque ali já tem o que nós chamamos até com um convite ali para ouvir o episódio 2 ou 3, se não me engano, o Tiago, que é o egrégora, né? O que é egrégora? Já existe assim, o episódio número 4 do nosso Don't Talkest fala sobre egrégora. O que é isso? É a soma das energias. Já existe uma vibração consoante. O egrégora, assim, para fazer um paralelo é como se você pegasse um violão afinadinho, as seis cordas do violão estão bem afinadas. E quando entra um sétimo, a sétima corda desse violão, ele não está afinado, então você vai ter que ajustar. E como que você faz isso? A primeira coisa que me vem à cabeça, Elen, para fazer essa integração e deixar a pessoa à vontade, é, primeiro, se não você mesmo, depende, claro, da estrutura, nós temos aí laboratórios que tem dois funcionários, três, trinca, trezentos, então, assim, a primeira coisa é ter alguém que seja como se fosse para padrinhar aquele novo colaborador, independente da função, tá? Não importa se ele vai ser um ceramista, não importa se vai ser um, alguém do gesso, alguém da estrutura, um CAD, mas, assim, ter alguém que faça esse papel de apresentar ele para todos da equipe. Acho que esse é o primeiro passo. E apresentando, dizendo o que cada um faz, já é um bom começo para se ter esse on-board, mas não fica por aí, né, Elaine? O que você recomenda para quebrar essa barreira emocional, integrar essa pessoa na cultura da empresa? Olha aí, esse aspecto emocional é um dos itens, na verdade, que eu já começo trabalhando ali desde a entrevista do colaborador, já começo dali trabalhar o emocional dele, porque a prótese, ela desafia real, assim, as nossas emoções, ela desafia a nossa capacidade técnica, o emocional, então, nem vou falar, porque ela desafia mesmo. Imagine uma pessoa que está tentando, vai entrar para agregar nessa nova cultura, tendo ela ou não o conhecimento da prótese afeta o emocional igual. Por quê? Porque essa pessoa também está gerando expectativas com esse novo empreendimento, com essa nova empresa, ela também está gerando. Então, ter esse colaborador anjo, aquela pessoa que vai acompanhar, faz todo sentido, e dentro do nosso laboratório é o que a gente faz também. Olha, vai ter uma pessoa ali te acompanhando, eu fico aqui nos bastidores, o Tiago ali nos bastidores, para começar o início desse suporte emocional. Lá na entrevista, o que eu faço já? Rebobinando a fita, como que eu faço? Eu já falo dos desafios que é nessa cultura, nesse laboratório, qual que é o nosso maior desafio? Entregar qualidade, ser um ambiente humanizado, eu estou dando o exemplo aqui do nosso laboratório, um ambiente humanizado, qualidade, atenção, organização, como que é o perfil, a persona dos nossos clientes? Eu falo muito da persona dos clientes. Tem laboratório, aqui conversando com os nossos clientes mesmo, que parece que os clientes são tão tranquilos, tão sublimes assim, que falam, gente, como assim? Onde vocês estão? Está aqui no planeta Terra mesmo? Mas a grande maioria não é assim. O dentista, muitas vezes, ele se posiciona muito mais e alguns laboratórios acabam acatando, outros menos. Então, falar um pouco dessa persona, isso eu falo desde a entrevista, a persona dos clientes, o que eles esperam do laboratório, qual que é a maior, não dificuldade, mas qual seria o maior desafio do laboratório naquele momento que esse colaborador vai estar entrando? Então, eu já deixo muito claro por quê? Daí a pessoa para de gerar expectativas e gera perspectiva. Porque quando a gente vai criando muita expectativa, muita expectativa, pode ser que o outro, o outro colega, o cliente ou o próprio CEO da empresa não consiga atender essas minhas expectativas. Mas espera aí, eu vou começar a criar perspectivas. Espera aí, deixa eu ver como que eu posso me integrar nessa empresa a ponto de eu conseguir entregar o meu melhor resultado. Então, o processo de cuidado emocional já inicia daí. Por isso que, talvez alguns não saibam ainda, mas quando eu decidi me formar terapeuta, foi exatamente nesse sentido. Por que que o meu trabalho dava tão certo como gestão de pessoas? Fazia gestão de pessoas perfeito. E por que que as pessoas não conseguem entregar os resultados que a empresa precisa? O pessoal fala muito sobre isso, Selene, eu oriento, às vezes, eu faço o que é para fazer, eu falo, mas a pessoa não consegue entregar o resultado que eu preciso. Então, aí a gente faz aquele parâmetro. É a pessoa com problemas emocionais ou é o gestor que não está conseguindo passar o que realmente precisa? E eu vou falar uma coisa, na grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é o próprio gestor que não consegue orientar as funções. E claro, a gente sabe que a grande maioria dos gestores do laboratório é o que? Técnico. A grande maioria é técnico. Aí eles não conseguem mesmo, né? Ele tem que dar suporte emocional, tem que dar suporte técnico, eu preciso dar suporte ali em relação às funções, eu tenho cuidado financeiro, tenho que dar atenção ali aos processos, fluxograma. Então, por isso que ter uma pessoa do lado falar assim, olha, fulano, o mais antigo da empresa, não sei, alguém que tenha ali um cargo parecido ou funções parecidas, pegar essa pessoa e falar, olha, você vai ser o anjo desse daqui, você vai ficar com ele até ele conseguir estar muito bem integrado na empresa. Né, Cogut? Veja se eu consegui responder tudo, se falta mais algum detalhe aí. Se alguém tiver dúvida e quiser colocar aqui para a gente também. É, pessoal, vamos interagindo aí, coloque na medida do possível e pertinente ao caso que nós estamos falando do processo de integração na cultura da empresa de um novo funcionário ou onboarding, como nós chamamos, né, adotamos aí o termo em inglês, que é colocar para dentro, colocar a borda esse novo funcionário. Uma coisa muito bacana que eu escutei até do Tiago, quando nós trouxemos um novo colaborador lá para o nosso laboratório escola e o Tiago falando com um funcionário mais antigo, falando assim, olha, amanhã chega fulano, que é o novo colaborador, né, para fazer isso, todos já sabiam, mas ele só lembrou e comentou, olha, na hora do almoço tenta fazer uma integração social com ele, se puderem almoçar, levar ali no restaurante que fica no andar de terra ali do prédio onde fica o laboratório, então isso ajuda a quebrar aquele receio, porque a pessoa quando chega pela primeira vez no seu ambiente de trabalho, primeiro que ele fica inseguro, segundo que ele fica perdido, ele não sabe na hora do almoço onde que fica o restaurante, onde que eu vou fazer no refeitório, onde que eu esquento minha marmita, será que tem alguma regra para fazer isso? E tem laboratórios que tem regras, por exemplo, tem laboratório que tem lá uma máquina de café, mas é específico para os clientes que vão lá visitar, o café é, o cafezinho dos funcionários fica lá na copa, só que ninguém explicou, e daí o cara vai lá desavisar, pega da máquina errada e já começam a olhar feio para ele, então já começa essa quebra, essa quebra de rapor, essa quebra de empatia já no começo, e o pior, Elaine, o que você falou me remete ao tempo que eu fazia essa parte mais focado em recursos humanos na K2Go, antes, como era terrível a minha vida antes de você entrar na K2Go, e eu escutei coisas, eu entrevistava todos os funcionários da empresa e eu escutava coisas do tipo, ah, eu não me sinto confortável, me sinto assediado ou assediada dentro do próprio ambiente de trabalho, mas por quê? Ah, porque o chefe cada vez que ele passa do meu lado ele me dá um tapa na cabeça, então coisas assim que a gente faz às vezes de uma maneira carinhosa, mas você não sabe como que a outra pessoa está recebendo isso, principalmente quem trabalha com muitos funcionários, quando você trabalha com poucos funcionários, cinco, seis funcionários, você já conhece, você começa a integrar assim de uma maneira mais fácil, agora pensa numa empresa que tem 20, 30, 40, e você tem um aspecto brincalhão, mas a pessoa nova que entrou, ela está assustada, ela tem um perfil, ela tem uma característica, ela não funciona igual, e tem que imaginar o seguinte, se você pedir assim para três pessoas diferentes, quatro pessoas diferentes ou todos diferentes no teu laboratório para vazar um modelo de gesso, dando uma regra, os quatro, cinco, seis modelos vão sair diferentes, cada um vai sair com uma particularidade, tá? então você tem que entender que eu demorei para aprender isso, viu Elaine? Eu confesso que eu demorei para aprender que o mundo não funciona 100% dentro da minha ótica, graças a Deus. o mundo funciona dentro da minha ótica, mas eu tenho que entender que existe a ótica da Elaine, existe a ótica do Tiago, tem a ótica de todas as pessoas à minha volta, e que essas pessoas também têm o direito, assim como eu, de nem todos os dias estarem muito receptivas, nem todos os dias estarem muito alegres, afim de brincadeira, então a gente tem que respeitar esses momentos, então a nossa liberdade individual, por mais que você seja o dono, por mais que você seja o gestor principal, termina onde começa a individualidade do próximo que está interagindo com você naquele momento, e é difícil, né Tiago? E aí que vem, né, um campo enorme para se tratar dentro do ambiente aí da terapia e da psicologia, mas aos poucos o autoconhecimento é bom para todos, mas com esse simples fato de ter um anjo, que a Helene lembrou bem o termo que eu queria lembrar, você colocar assim, não importa, às vezes é uma pessoa do financeiro que vai ser anjo do novo TPD, do novo cadista, mas qualquer dúvida, se você tivesse, se você não conseguisse se virar ali, você pergunta para mim que eu vou encaminhando, como fazer, como se virar, então ter esse anjo é uma questão e estimular o diálogo, né Tiago? Você acompanha através das assessorias aí, vários laboratórios e você sempre estimula esse diálogo e dá abertura para as pessoas trazerem os problemas, porque uma outra coisa também que a gente observa é que quando você tem uma postura autocrata, você critica demais qualquer coisinha, uma tempestade num copo d'água, as pessoas acabam não trazendo, acabam ocultando, falando com outras pessoas até fora do teu ambiente de trabalho e acabam ocultando os problemas que muitas vezes são graves, porque tem medo de expor isso para a figura principal que seria o gestor e normalmente é mais impactado, concorda Tiago? Concordo, e só para poder brincar um pouco aqui, o William falou que eu não seria o mesmo se o mundo fosse pela sua ótica e concordo, imagina eu teria que passar a roupa, imagina o desperdício de energia elétrica e de energia humana que seria isso, mas voltando aqui, para poder, essa questão de assessoria, por exemplo, tem uma diferença da assessoria para consultoria, pessoal, na consultoria a gente tem ali um projeto que tem início, meio e fim, então a gente promete uma coisa e entrega uma coisa, na assessoria é uma operação, então tem o início mas não tem um fim pré-determinado, então a gente vai fazendo conforme a necessidade do laboratório que a gente vai identificando, então é um projeto ainda maior de acompanhamento que a gente faz com os clientes que já fizeram a consultoria antes, e aí nessa assessoria em alguns momentos quando necessário eu paro para poder conversar com uma equipe, geralmente com a equipe digital que é a principal especialidade que eu tenho ali na parte, e quando eu vou conversar com essa equipe eu tenho que fazer um onboard, porque eu sou o estrangeiro, estranho no ninho naquele caso ali, eu sou o cara esquisito na festa boa, e eu entro como um consultor na verdade ali desconhecido, muitas vezes eu não sou nem apresentado pela equipe do laboratório, então eu tenho que fazer, eu tenho que começar a sentir a equipe, assim como a pessoa nova que está entrando no laboratório, eu tenho que sentir aquela equipe ali, só que eu tenho um desafio a mais, que eu tenho que fazer isso à distância ainda, então a gente tem que começar primeiro entendendo o perfil de cada pessoa ali, então a gente tem pessoas que são mais introvertidas e tem pessoas que são mais extrovertidas, então uma coisa que funciona muito bem sempre, eu pergunto, quem é você, o que você faz, isso qualquer curso que você vai sempre começa desse jeito e eu faço a mesma coisa no meu onboard, porque ali eu já começo a entender o perfil da pessoa, se ela é introspectiva, se ela é introvertida, se ela é extrovertida, se é mais analista, se é mais executiva, porque ali na linguagem corporal e no digital a gente tem uma oportunidade de avaliar a linguagem corporal mais completa da pessoa ali, porque você pode olhar diretamente, ela não fica sem graça, então é muito bom isso, então eu começo a entender esse perfil das pessoas diferentes uma da outra, e aí eu começo cada vez mais a provocar as pessoas que são introvertidas ao invés das extrovertidas, porque aí eu estou fazendo os opostos, a extrovertida fica doida para falar ali, passar por cima e outras coisas e é introvertida, ela fica, não, deixa que ele fala, deixa que ele fala, mas geralmente quem tem mais a compartilhar são os introvertidos, porque eles são muito mais analistas, eles conseguem examinar muito mais, enquanto o extrovertido, não é que isso é uma regra geral, tá pessoal, mas enquanto o extrovertido ele está mais preocupado em se comunicar no que em analisar o que está acontecendo ali, só que aí entra um ponto que é importante, entender qual é o perfil comportamental dessa pessoa que está entrando no seu laboratório é muito importante, aí para isso a gente tem a análise disk, que é uma análise de perfil comportamental que a K2Go oferece através da Elaine, então se você gostou de tudo que a Elaine está falando, vale a pena procurar isso, só entrar lá em k2go.com.br barra loja que você vai encontrar a análise disk da Elaine, claro que o cliente de consultoria pessoal que está nos assistindo agora tem o seu desconto de consultoria, mas vale a pena de vocês entenderem pessoal, qual é o perfil dessa pessoa que está entrando aí dentro do seu laboratório agora, ela é mais executora, ela é mais analista, Elaine, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa análise disk, porque por exemplo, lá no laboratório, a gente faz a entrevista inicial que você faz ali para poder identificar o perfil do funcionário se vale a pena ou não, se tem alguma coisa a ver com o propósito que a gente está determinando, depois a gente conversa ali com aquele funcionário, ele entra, faz o onboarding, mas a gente faz uma análise disk dele depois que ele entrou, então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como é e qual a diferença que tem em entender esse perfil comportamental. Olha, quando o Kogut falou uma coisa ali que realmente foi muito bem colocado, é entender o ponto de vista de cada um. Eu aqui, na análise, eu falo de mapa mental. Eu tenho um mapa mental, o Tiago tem um outro mapa mental e as pessoas pensam muito diferente mesmo. Então, primeiro ponto, autoconhecimento. Quando os nossos clientes entram para a consultoria e para a assessoria, no caso, por onde eu começo? Fazendo uma análise de autoconhecimento. Fazendo essa primeira análise do dono, para eu entender como é que ele funciona, como que é as emoções dessa pessoa, qual que é as habilidades que esse dono tem e quais as inabilidades. Então, algumas pessoas aqui da nossa consultoria que estão assistindo sabem como que é feita essa análise. Não é uma análise rapidinha, feita em 30 minutos, é uma análise que geralmente demora mais ou menos umas duas horas. Por quê? Porque eu faço toda uma análise de perfil comportamental. Eu sou especialista nessa área de análise de perfil comportamental e leitura corporal, porque uma coisa é o que eu faço, outra coisa é como eu me comporto. Então, tem toda uma estrutura para fazer isso. Então, por isso que a gente sempre começa pelo dono. Aí, depois sim, aí a gente vai para o funcionário. Geralmente, a gente faz análise de perfil comportamental, essa análise que ela é mais robusta, ela tem ali quase sete páginas de informações, quando a gente tem dúvida em relação ao perfil da pessoa. Muita gente fala assim, olha, essa pessoa trabalha comigo no administrativo, mas eu não sei, eu tenho algumas dificuldades em relação à organização, eu peço para a pessoa fazer alguma coisa ali, sabe, uma planilha, uma tabela, e ela não vai muito bem, então, opa, então calma aí, vamos ver. Aí eu já marco a entrevista com o funcionário. Converso, faço toda uma leitura de perfil comportamental e uma leitura corporal, aí sim. Aí eu falo, olha, vamos fazer uma análise de esquinaela, uma análise de perfil comportamental, vamos ver que perfil que ela tem. Nesta análise, eu consigo saber se realmente a pessoa é organizada, se ela não é organizada, como que está o aspecto emocional desse funcionário. Então, a gente já consegue puxar muita coisa ali. É muito comum em laboratórios nós entrarmos, por exemplo, uma pessoa está lá no departamento pessoal, trabalha com financeiro, e eu falar para o dono, o Flam, tem que tirar o mocinho dali, porque ele não tem perfil algum para estar no financeiro ou no departamento pessoal. Essa pessoa deveria estar fazendo comercial, deveria estar fazendo marketing. A pessoa é extrovertida demais, é muito comunicativo, técnico para trabalhar na bancada. Muito comum também, a gente faz entrevista com técnico, nossa, a pessoa é desatenta, não tem muita atenção no que está fazendo, ela ainda não aprende, o negócio não vai, eu ensino, a pessoa não aprende. Vamos fazer análise, e geralmente os donos das empresas compram análise mesmo, eles não têm medo de investir, isso é uma coisa que dono de laboratório não tem, é de investir, então eles vão lá, fazem o investimento, e muitas vezes realmente a pessoa não tem nada a ver com a área técnica, o que eu faço? Tira o mocinho do técnico, a gente põe lá para ser um supervisor de produção, um gerente de produção, conversar com o dentista, organizar a gestão do laboratório, isso aconteceu comigo também, eu queria muito trabalhar na área técnica do laboratório, mas gente, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto de ter conexão com pessoas, então eu tenho que estar falando com pessoas, colocar uma pessoa que tem uma habilidade, por exemplo, para comunicação, sentada, concentrada em planilhas, números ou modelos, gente, isso tira total a energia dessa pessoa, e daí aonde entra, por que a pessoa não tem uma performance positiva? porque ela não está no lugar certo, ou o próprio dono mesmo, Elayne, por que eu não consigo lidar com gente, eu não gosto de gente, Elayne, por que eu devia gostar porque eu tenho que treinar o pessoal, me ajuda? Gente, não tem, é da natureza da pessoa, é da natureza, então para de cuidar de gente, cuida da bancada, e a gente desenvolve uma outra pessoa para fazer esse trabalho, e olha só como todo mundo trabalha numa perfeita harmonia, eu faço o que eu gosto, você faz o que você gosta, e assim a gente consegue ter um ambiente mais harmônico, né? E sabe que isso não é de agora, Elayne, isso daí começou lá na escola pitagórica, era feita uma análise de perfil comportamental, só que com as ferramentas da época, né? Para definir o que aquela pessoa ia estudar, em qual casa, em qual escola, em qual sala que ela ia estudar, se ia ser da área de medicina, da área de artesão, se ia ser filósofo, então tinha isso. Até antes de devolver aí para você, Tiago, eu só queria fazer uma colocação a respeito do que o nosso querido André Reis colocou para nós aqui como questão, né? Quais os desafios ou barreiras de um laboratório com mais de 10 anos de implementar um código de cultura dentro da empresa? Na realidade, você não implementa, você só traz a tona, porque esse código de cultura, ele já existe, só que em caráter informal. A partir do momento que você tem já mais de 10 anos, André ou Bruna, não sei quem fez essa pergunta, mas um beijo grande para os dois aí e toda a equipe do André Reis, o código de cultura é a maneira como as coisas funcionam, a interação das pessoas dentro do laboratório. O que a gente propõe através desse processo de onboarding, através de ter regras claras, é mapear esse código, é trazer a tona para que novos colaboradores não precisam passar seis meses, um ano, ou abandonar depois de três meses, não pegar nem a rescisão e sair correndo pela porta e não voltar mais, como a Elaine falou lá no começo, para trazer clareza em relação a isso. E eu tenho uma medida que para mim é muito clara, André, a saúde de uma empresa pode ser medida pela distância entre as suas redes formais e as suas redes informais. Eu conheço muitas empresas, principalmente agora depois de tantas consultorias, onde as coisas não se resolvem dentro da sala de reunião, elas se resolvem no cafezinho, no bar, no WhatsApp entre as pessoas que estão lá fazendo... Por quê? Acho que eu estou caindo aqui, voltei agora, né? Então, as coisas se resolvem fora do ambiente formal, e isso é terrível. Então, você tem que entender, se tem muita rádio peão, rádio corredor, onde as pessoas ficam criticando, é porque a rede formal está muito distante, o que está se exigindo da equipe é diferente do código de cultura que a equipe acabou criando, então acaba valendo a rede informal. Então, é sentar, ver como que a gente consegue aproximar isso. Ah, então eu tenho que ser democrata? Eu tenho que ser assim, sempre consultar 30 pessoas na hora de tomar a decisão? Não. Mas você tem que entender como que é o melhor para o teu negócio, porque se você também tiver muita regra e for muito austero, muito autocrata, claro que as pessoas primeiro vão deixar de te reportar os problemas e depois elas vão criar suas próprias regrinhas, seu próprio jeitinho de fazer as coisas. Concordo, Thiago? Já devolvendo para você. É, eu queria até responder o André também em relação a essa parte e terminar de responder aquela pergunta que você tinha me feito, porque eu falei de como que começa o meu onboarding especificamente ali, que é entender o perfil comportamental dos funcionários que eu estou conversando. Mas depois, o que eu faço é propor desafios para eles. Eu modifico o formato que eles estão trabalhando hoje para um novo formato. Então, por exemplo, eu tenho três fazendo projeto CAD e um fazendo acabamento. Coloco dois no CAD e um dois no acabamento. Eu coloco desafios diferentes. Por quê? Porque cultura não dá para mudar a cultura. Cultura não se muda. Cultura, se coloca uma nova ou como disse o Kogut, se revela que já existe. Então, qual que é o principal desafio que um laboratório de 10 ou igual o da Gisele, de 20 anos aí também, enfrenta principalmente nesse momento da cultura? O primeiro desafio é a mudança de mentalidade do líder. A mudança de cultura vem de cima, é do topo para baixo. É 100% vertical. Se o líder executar as mudanças de cultura, a equipe vai seguir aquelas mudanças de cultura. Isso é normal, pessoal. Então, vem de cima, de topo para baixo. Não é de baixo para cima, não. Então, não adianta exigir uma mudança de cultura da equipe se o líder não mudar também. Ponto. Isso aí é o mais importante de tudo. Isso é o principal desafio que a gente tem na mudança de cultura. E aí, quanto mais antigo o laboratório for, maior vai ser esse desafio, porque geralmente já funciona assim há 20 anos, para que eu vou mudar agora? Já funciona assim há 10 anos, para que eu vou mudar agora? Então, o principal desafio é essa mudança de cultura ali. E como que você faz essa mudança de cultura nesse formato? Com desafios. Não adianta você simplesmente chegar e cuspir regras. falar, esse aqui é o fluxograma, galera, está ali na parede, agora é só vocês fazerem daquele jeito. Tem que pegar, colocar na parede, explicar cada etapa daquele fluxograma. Se tiverem dúvidas em algum momento no dia a dia da produção, um trabalho repetil, sempre usar aquela ferramenta para reforçar o que está acontecendo de problema, reforçar o que gerou aquele problema. Foi uma regra? Foi uma exceção? Como que a gente pode tratar especificamente aquele problema ali? Isso aí é uma das formas utilizando a parte de processos e outras coisas do tipo. Agora, tivemos a mudança de cima, estou seguindo tudo, o fluxograma está bem implementado, eu tenho um procedimento operacional padrão rodando, já começa a entender que a empresa tem uma cultura positiva. Mas mesmo assim, a gente enfrenta resistência das pessoas. E como que a gente pode quebrar essa resistência? Ao invés da gente impor alguma coisa, a gente tem que colocar aquela pessoa para ela se questionar do porquê não fazer aquilo. Então, vou dar um exemplo real do que aconteceu em um laboratório. Eu me reuni com uma equipe de um determinado setor e eu propus uma mudança de formato daquele setor. As mesmas pessoas executando diferentes funções durante uma semana. Na semana seguinte, a gente sentou para conversar de novo e um dos feedbacks que eu tive foi que a gente ficou com muito tempo à toa. Eu poderia ter feito mais coisa, eu prefiro fazer mais trabalhos diferentes do que um só. Entendeu? Então, tá bom, então você ficou com mais tempo à toa. Mas na primeira conversa que a gente teve, a única solução que aquela equipe encontrou foi contratar mais uma pessoa. Opa, peraí, então para resolver esse problema de produção eu contrato mais uma pessoa, tá ótimo. Mas se a gente remanejou nesse formato e você está com tempo ocioso e dois colegas estão com tempo ocioso, então quer dizer que a gente tem ganho de produção aqui. Eu não preciso contratar mais uma pessoa, eu só preciso reorganizar. Só que se eu falo isso para eles, eu sou um consultor inoportuno, que está atrapalhando o dia a dia deles e que não entende a realidade do que acontece lá. Eu não entendo, eu não estou lá. Agora, se eu proponho um desafio, eles executam e eles veem por si mesmos que o feedback é que eles estão com tempo ocioso, quando você revela essa informação de que na verdade tem ganho de produtividade ali dentro do setor, eles começam a entender melhor. E aí é assim que você começa a engajar a sua equipe na mudança de cultura. Não adianta simplesmente ser, como diz o Kogut, autocrata. E não é que você está sendo democrata ou socialista, você está compartilhando, como diz a Elaine ali e o nosso grande amigo Carlos Parise. Por trás de todo o CNPJ tem o CPF e esse CPF tem que ser trabalhado em cima dele ali. Tem que compartilhar algumas informações. Então, quando eu proponho, por exemplo, um fluxograma, eu não estou falando para você desenhar um fluxograma sozinho e colocar na parede. apresenta para a equipe, traz eles para interferir naquele fluxograma, rabiscar, modificar o que for necessário ali dentro. Que aí eles fazem parte dessa mudança de cultura e quando você se sente parte de alguma coisa, você está muito mais inclinado a seguir aquela mudança, seja uma mudança de cultura ou qualquer outra coisa do tipo. E aí tem uma outra pergunta aqui que eu queria passar para a Elaine, que é o Ângelo Rossetti. Grande Ângelo, um abraço para você, meu amigo. A gente também tem um podcast com o Ângelo também, para quem quiser ouvir, vale muito a pena, que foi do quinto Encontro Intellections. Agora a gente já está essa semana com o sexto Encontro Intellections. Então, Elaine, e quando a gente está sozinho? Aí quando o técnico trabalha sozinho, em partes, fica mais fácil de implementar a cultura, organizar. Inclusive, tem um colega nosso do Rio de Janeiro que ele começou sozinho. Era ele na bancada e a esposa dele fazendo os processos administrativos. Ele não faz parte da nossa consultoria, mas ele vai comprando os nossos produtos assim, separadamente, né? E o que ele fez? Ele falou, ele quer contratar, me ajuda, vai ser a minha primeira contratação. Então, mas antes, né? Voltando. Ele falou, Elaine, eu quero me conhecer primeiro. Antes de contratar, eu quero me conhecer, porque eu tenho tantas dificuldades, eu tenho algumas limitações que eu não entendo por que que eu tenho isso. Por que que eu sou assim, Elaine? Daí eu fui lá, fiz análise de perfil comportamental, ele começou a entender como ele funcionava, quais eram os pontos mais fortes, quais que eram os pontos que precisavam trabalhar. Ele gostou tanto que falou assim, Elaine, agora eu quero que faça ela na minha esposa. Faz ela na minha esposa, porque algumas coisas a gente não dá certo. Perigo. Fui lá, fiz análise. Aham. Aí eu fiz na esposa dele, também fiz análise de perfil comportamental na esposa dele. Foi super legal, gente. O laboratório começou a crescer, porque eles começaram a entender as potências que eles tinham sozinhos ali. Isso que a esposa dele ainda é dentista e trabalhava só meio período no laboratório também. Então, eles começaram a compreender, a ter clareza da potência que eles tinham. Potência, tanto é que hoje ele já está até dando curso. Então, ele falou, qual que é o momento de contratar? É a hora que eu quero crescer? Eu falei, não, a gente contrata quando cresce. Cresceu, contrata. Porque tem tanta gente que muitas vezes por conta da ansiedade, tem técnico querendo trabalhar e vai lá, contrata, contrata. Só que às vezes a empresa não tem estrutura para comportar, né? Então, ele foi lá, começou a crescer. Então, ele foi lá, pediu, Elayne, entrevista a pessoa para mim. Fiz o processo de entrevista dessa pessoa, e comecei a entender. Foi um processo seletivo um pouquinho demorado, que chegou bastante currículo realmente. Fiz o processo seletivo, contratamos. Hoje é ele, a esposa e mais uma funcionária. Esses dias ele já me mandou mensagem novamente que vai precisar de mais pessoas trabalhando com ele. Para quê? Para começar de forma correta. Desde o comecinho ali, apesar da pessoa ser sozinha, já vai criando descritivo de função. o que eu preciso futuramente? Preciso de uma pessoa para o gesso? Preciso de alguém para o administrativo? Vamos criar um descritivo das funções? O organograma, para que serve o organograma? Para eu entender a estrutura de pessoas dentro da minha empresa. Quantas pessoas eu preciso para um curto prazo, de pequeno a médio prazo? Quantas pessoas eu preciso? Vamos desenhar isso no organograma, começar a enxergar, materializar isso através de ferramentas para entender como eu estou e como eu quero estar? Nem que seja daqui para o final do ano. dá para fazer código de ética e de cultura. Isso é uma ferramenta que nós temos na consultoria e nós disponibilizamos isso para os nossos clientes para começar a escrever essa cultura. Porque quando nasce o CNPJ, ali nasce também uma cultura. Ou seja, quando o laboratório ainda é pequenininho, quando é um dono só, está mais simples. Acredite, está mais simples. Porque quando a gente começa entrando em um laboratório grande, 30 funcionários vão ter que trocar toda essa cultura. Olha, vou te contar, é um grande desafio para nós e para o líder. Eu queria até complementar. Ângelo, vou te provocar agora. O teu nível de... Só voltando aqui a pergunta do Ângelo. E para quem trabalha sozinho, então, para quem é eu-quipe, então, isso serve para você que eu vou comentar agora, vou passar assim também a minha visão, complementando aí o que a Elaine colocou muito bem. Mas assim, a minha visão é a seguinte, você tem... O teu nível de preocupação deve aumentar na proporção direta do avanço da idade. E eu digo por quê? Porque eu vejo para o futuro, consultei aqui minha bola de cristal, para quem tem... Para quem trabalha sozinho, tem dois caminhos. Ou você tem boas reservas, você se preocupou com isso lá desde os 20 anos de idade, tem boas reservas e consegue parar em algum momento e dizer, olha, não dependo mais disso daqui, vou me despedir, fazer um encontro, um churrasco aqui, chamar meus principais dentistas aqui, vou me despedir. Ou você tem um negócio muito bacana que é uma algema de ouro. O que é algema de ouro? Você ganha dinheiro, está muito legal, mas quando você viaja para tudo, porque é você sozinho. Nenhum problema em relação a isso, desde que seja combinado, olha, eu vou parar lá 30 dias, fazer uma viagem para o exterior, vou lá para o IBS lá na Alemanha e você combina isso com os teus clientes. Isso é uma forma, só que ela também tem um tempo, por isso que eu digo, na medida do avanço da idade, a gente tem que ir se preocupando com isso. Eu tive essa preocupação quando eu bati na casa dos 50 e eu estava no mundo corporativo, executivo de multinacional. Eu já comecei a me preocupar, eu sabia que já ia entrar numa curva de declínio sobre minha função executiva dentro de uma companhia multinacional, mas se eu tenho um laboratório, se eu tenho uma empresa e eu estou sozinho dentro dessa empresa e essa empresa presta um bom serviço, então é hora para você começar a pensar, não é uma coisa que você vai resolver agora, daqui a um mês, daqui a dois meses, mas coloca na cabeça que você tem que começar a pensar num plano de sucessão. E como que começa isso? É identificar, contrato caráter e treineabilidade. Pega uma pessoa, um moleque bom de bola para sentar do lado, começar a fazer ajuda nas rotinas mais básicas, na estrutura, no gesso, na impressão 3D, no projeto CAD, vai desenvolvendo essa habilidade e deixa claro esse plano para ele de dizer o seguinte, olha, você ficando, se desenvolvendo, você vai ganhar pouco agora, mas depois você vai participar comigo, você é que vai tocar esse projeto daqui para frente, porque eu vou ficar aí mais cinco anos, digamos, fazendo o que eu estou fazendo agora. E daí, a gente pode até combinar de crescer, de contratar mais pessoas. Então, tem que começar a fazer isso. Ah, mas isso existe? Sim, nós já fizemos plano de sucessão para um grande protético de cenário nacional, tá? E ele trabalhava, trabalha, né, com duas pessoas, tem duas pessoas lá na equipe, só que ele está novo ainda, ele é jovem, ele tem lá 58, 59 anos, e pensou o seguinte, não, eu gosto de andar de moto, eu gosto de ir para o Chile de moto, eu gosto de escalar montanhas, está com idade, tem, se cuida, e eu não quero mais ficar, minha vista já não está me ajudando muito. Então, ele identificou, como ele tem esse dom professoral, ele identificou um moleque bom e fez um plano, fez um contrato, dizer, olha, em cinco anos, você vai crescer dentro da profissão, cada ano vai ter um foco de desenvolvimento, então, o primeiro ano é você me ajudar nas tarefas básicas e aprender tudo sobre o laboratório e como que funciona os meus clientes. Segundo ano, você vai ter que ter um certificado, você vai ter que ser um TPD. Terceiro ano, você vai ter que fazer um curso de liderança, depois, você vai ter que fazer um curso de gestão, nós recomendamos dentro desse plano até a Empretec do Sebrae, e depois, você se mantendo aqui, fica bem claro isso no contrato, você terminando o quinto ano, você vai estar lá um X% da sociedade, eu vou me ausentar mais, eu vou ficar muito menos tempo na bancada aqui, ainda vou continuar até ajudando na época, você que vai tocar essa empresa, como sócio. Imagina pegar um moleque aí de 24 anos na época, né, Helene, quando a gente montou esse plano, um moleque de 24 anos e dá essa perspectiva com uma clareza, porque um dos grandes problemas que a gente ouve quando conversa com funcionários do laboratório é o seguinte, mas por que você está insatisfeito? Porque me prometeram uma coisa e quando entrei aqui eu vi outra coisa, não pagaram nem o combinado comigo, e não é que não pagaram, é porque às vezes a pessoa tem a comunicação e o código de linguagem, a gente sempre fala isso, o código de linguagem é o que a pessoa entende daquilo que você fala, a comunicação é o que você profere, o código de linguagem é o que atinge aquela pessoa, às vezes a pessoa não entendeu, você vai falar assim, vou pagar uma comissão, vou, mas você esqueceu de comentar que era só acima de 100 elementos, porque até 100 elementos é para pagar o teu salário fixo, depois você começa, esqueceu só um detalhe, o que acontece? Fica puto da cara, sai e ainda leva o cliente lá para o outro laboratório e tem o concorrente. Chegando aí nos instantes finais do papo bom, né Elaine? falar com a Elaine assim, a gente tem que reservar pelo menos duas horas, uma entrega de disco, porque o papo é muito gostoso, é muito construtivo e a Elaine essa figuraça querida que faz parte, graças a Deus, foi uma grande conquista da K2Go, nós separamos a K2Go antes da Elaine e depois da Elaine, aliviou muito a nossa barra, um abraço grande para o Newton da 20, a grande marca do Rio de Janeiro, então, passando as considerações finais, começando aí pelo Tiago, Elaine, já no encerramento aí do nosso DontoCast, Tiago. É, para poder finalizar e falando sobre essa questão de onboarding, se você quer facilitar de verdade esse onboarding, a gente também sempre recomenda ter um portfólio de cursos, né? Seja aí um curso de impressão 3D, um curso de CAD, um curso de enceramento, um curso de cerâmica, de protocolo, o máximo de curso que você puder investir para ter aí um portfólio de cursos online para a sua equipe fazer quando entrar, melhor, né? E se eu posso recomendar para você dois cursos que eu garanto a qualidade aí, é o curso de CAD do Paulo Giovanni e o curso de enceramento da Priscila Rize, né? Então, se alguém tiver curiosidade e quiser saber quais são esses cursos que a gente está indicando, manda um direct para a nossa equipe ali que eles vão te mandar o link do curso, tá? Por que eu estou falando especificamente desses dois? Porque na minha opinião, junto com o de cerâmica, esses são os três que são o must-have, tem que ter em todo o laboratório. Todo mundo que trabalha no laboratório precisa entender de anatomia e enceramento. E para quem está entrando no mundo digital agora, que tem qualquer equipamento digital, seja uma impressora 3D, um scanner, uma frezadora dentro do laboratório, a equipe precisa entender de digital, precisa entender de CAD, mesmo que eles não executem, eles têm que entender como que funciona aquilo, nem que seja por alto. e mandar esse pessoal para fazer curso presencial não faz muito sentido, mas ter isso como um portfólio de cursos para eles treinarem lá de casa ou dentro do laboratório num dia específico, isso é maravilhoso, principalmente para poder fazer o onboarding, tá? Então, faz o curso de CAD, faz o curso de anatomia, de enceramento da Priscila Rizzi, que vale muito a pena. E se quiser uma indicação que a gente conhece com qualidade, manda um direct que a nossa equipe está pronta para te mandar o link para você conhecer e ver se você quer esse curso também, tá? É só uma indicação, beleza, pessoal? Então, prestem bastante atenção nessa parte do onboarding da sua equipe. É ali que ele começa a entrada, a vitrine da sua empresa com esse novo funcionário, onde começa o engajamento. Certo, Elaine? Tiago, até antes de passar para a Elaine finalizar, só uma licencinha poética aí, Elaine. Eu vi que você fixou ali k2go.com.br e antes tinha o Lab2Go ali fixado ali. Um dos grandes problemas que a gente já verificou no processo de onboarding é justamente o problema de comunicação. Tanto comunicação externa com o dentista, como a comunicação interna para a pessoa se sentir abraçada, integrada. E eu queria só que você fizesse um pouco de merchandising. Como faz para conhecer o software com foco nessa comunicação? O que é o Lab2Go e como que faz para ter conhecimento sobre esse software aí, Tiago? Até antes da Elaine encerrar. É, para quem acompanha a gente sempre, a gente fala do software que nós estamos desenvolvendo aí para o mercado, mas que não está liberado para todo mundo ainda. Está liberado para clientes de consultoria e assessoria da K2Go que a gente está implementando aos poucos, mas é um software de comunicação direta com o dentista. O dentista, ele manda todos os trabalhos com os arquivos, fotos, STLs, todos os 3D que ele quiser mandar até Daicon, conversa por chat, videoconferência, áudio, tudo que for necessário por dentro desse aplicativo conectado com a ordem de serviço do paciente. E dentro dessa ferramenta, a gente tem um controle de gerenciamento de produção, que é um quadro Kanban, para a gente saber onde, com quem, o que está acontecendo com cada caixinha dentro do laboratório. Então, a gente consegue, trazendo um novo funcionário, ter um sistema desse jeito, organizado, com os setores, com as etapas, primeiro que você consegue dar validação, qual setor que ele faz parte, qual que ele consegue visualizar, e segundo, que já está naquela mesma cronologia do fluxograma que a gente falou depois, que a gente falou antes. Então, naquela cronologia, fica mais fácil e mais organizado daquele funcionário entender. E quando a gente tem a não pessoalidade de uma ferramenta eletrônica para poder comunicar alguma coisa, a gente tem muito mais liberdade. Então, em um comentário, por exemplo, da internet, você consegue falar muito mais coisas, você consegue falar no cara a cara. Então, ter uma ferramenta construída com esta intenção de melhorar tanto a comunicação externa, que é receber pedido com todos os arquivos e informações obrigatórias do dentista e depois saber como, com quem, onde, o que está acontecendo com cada trabalho e ainda poder comentar e ter um chat interno para a equipe conversar. Sabe aquele grupo de WhatsApp que alguma coisa chata todo laboratório tem e que ninguém consegue acompanhar, porque depois de uma semana já fica difícil saber o que aconteceu com ele e os outros trabalhos? Tem um chat interno por ordem de serviço. Então, cada paciente seu vai ter um chat interno da sua equipe, além dos comentários. Então, isso facilita muito tanto o onboarding quanto também essa integração do funcionário quanto a comunicação. Como que eu faço para conhecer o Lab2Go, Tiago? Tem algum canal já, já está disponível? Como que a gente faz para quem quiser conhecer? Se você quiser receber notícias sobre os novos lançamentos do Lab2Go e entrar nessa lista de espera de implementação do sistema, é só acessar lá em lab2go.com.br e fazer o seu cadastro. Então, acessa lá lab2go.com.br faz o seu cadastro que a nossa equipe vai entrar em contato com você, vai fazer uma pequena pesquisa de perfil de gestão e aí a gente vai te colocar na lista para poder fazer a implementação. Maravilha! Onboarding! Palavras finais aí, Elaine. Isso aí, galera. Então, assim, investir mesmo nessas novas pessoas. Eu falo muito sobre retenção de talentos. Não é fácil encontrar profissionais qualificados na prótese. Talvez aí em muitas outras profissões, mas dentro desse nosso universo aqui, né, é difícil conseguir pessoas qualificadas. Não é uma tarefa simples. Então, o que nós precisamos fazer? Reter os melhores talentos. E a única forma de reter esses melhores talentos é fazendo isso. É um onboard, é integrando, é socializando, é trazendo essas pessoas para perto, é se autoconhecendo, autoconhecimento, assim, nunca se ouviu falar tanto em autoconhecimento, então precisa ter autoconhecimento para lidar com as nossas próprias emoções, lidar com as emoções do outro, né? Então, ali na nossa loja ali da K2Go tem lá análise disque para quem quiser fazer, quem tiver interesse de fazer, tem análise disque, né, para fazer análise de perfil comportamental. Então, se conheça. Tem fórmula mágica? Tem uma pílula mágica, né? Dormir, acordei, nossa, acordei outra pessoa, agora sou gestor, sou tudo... Não, não tem. O que existe é meta, plano de ação e execução. Quem trabalha aqui na K2Go com a gente, quem é mentorado pela gente, quem faz parte desse nosso time, sabe o quanto que eu bato tão forte nessa tecla, que é a meta, plano de ação e execução. Tá bom? Então, valeu, gente. Obrigada aí pelo convite. Eu adoro participar dos podcasts. Eu não só participo da K2Go, como sou ouvinte também. E para mim, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, meus amigos. Então, alegria é nossa, o prazer, a honra de poder trabalhar contigo, compartilhar esses momentos maravilhosos que nós temos aí na consultoria. Como mensagem final, gente, estamos falando de pessoas e pessoas que você convive muitas vezes mais do que você convive com a sua família. Então, o contrato e o caráter e treine a habilidade. Um abraço. 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 Obrigado.